Oi, eu sou o Len. Eu sou a Minnie. Estão prontas crianças? Vamos para a Casa de Riii! Minnie, realmente precisamos entrar aí? Sim! Eu quero ver o que tem lá dentro. Minnie, você é louca! Eu sei! Sim! A porta abriu! Então vamos entrar! Não, não. Veja o que você fez, Minnie. Vocês não deveriam ter entrado aqui. Mas agora que entraram, estão trancados. Minnie, nós estamos trancados! Como encontramos a chave? Pode nos ajudar? Vocês têm que achar as letras E, I e O. E então terão uma chave. Mas como? Vocês irão achar a letra E, soletrando a palavra esqueleto. Então primeiro, encontre um esqueleto. Tudo bem! Esqueleto louco, esqueleto engraçado, onde está? Procure o esqueleto, Len! Ahn... Aquele lá? Isso mesmo! Oi, senhor esqueleto! Você tem uma letra E? Sim! Nós pegamos a letra E! Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Agora, encontrem a feiticeira com a letra I. Feiticeira louca, feiticeira engraçada, onde está? É isso aqui? Não, Len! Esse é um livro! Ahn... Então é esse! Não, Len! Esse é um caldeirão! Aqui! Uma foto da feiticeira! Nós a encontramos na parede! É! Nós encontramos! Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Agora, o morto vivo com a letra O. Morto vivo! Louco, morto vivo! Engraçado, onde está? Ali! Não, Mini! Isso é uma múmia! Hum... Ali? Eu acho que não! Uau! É uma vela mágica! Mas cadê o morto vivo? Aqui, Len! No armário! Estou aqui! Estou aqui! Como vai? No trabalho! Encontramos as letras E, I e O! E, I e O? Eio? O que isso significa? Como isso vai nos ajudar a achar a chave? Uau! Len, veja! Está se tornando uma chave! É! Achamos a chave! É! Vamos sair daqui! É! Conseguimos! O que você está fazendo? Eu vi falar de um túnel secreto! Uau! Ele abriu! Vamos entrar aqui! Não mesmo! Eu não quero entrar! Estamos presos agora! Não consigo ver nada! Espere, Len! Estou tentando... Bem-vindos ao túnel assombrado Tudo é apavorante O perigo está em todo lado Com uma cara horripilante No profundo escuro da noite Siga sua jornada Cuidado com as paredes fechando E não toque em nada Isso é muito assustador, Mini! Eu quero voltar! Caramba! O que é isso? Se abaixa, Len! Ataque de morcego! Um caixão quebrado e rachado A porta abriu do nada A múmia morta já não tão morta Está esfomeada Aranhas assustadoras, Mini! Com gosma pingando! O chão está tremendo, Len! Então não faça barulho! Shhh! É uma noite assustadora Grite pra fugir! Não tem saída, nem portas, nem janelas Não tem pra onde ir Ah, não! Fim da linha! O que fazemos agora? Vamos lá! Eva! Nós conseguimos! Viu? Não foi tão assustador Não tem como fugir de mim Meu nome? Senhor Benacol Ah, você ouviu isso? O quê? Uma sombra O que é aquilo? Onde? Veja a janela Quem está na janela Veja, Len Quem está na janela Hã? Um esqueleto Está dançando Uma múmia Está praticando Não importa quem está lá Não olhe! Para a janela Hã? Shhh! Então diga Quem está na janela Hã? Quem está na janela Ei! Ah! Uma bruxa Está rindo Um zumbi Está andando Não importa quem está lá Não olhe! Para a janela Não se preocupe, Len Quem está na janela Quem está na janela Quem está na janela Um fantasma? Ele diz buuuu Um vampiro Não importa quem está lá Não olhe! Para a janela Quem está na janela? Mas, Minnie Me diga Quem está na janela? Quem está na janela? Ei! Tem uma luz E é verde Que legal assim! É Halloween! Quem está na janela? Quem está na janela? Oi! Eu sou o Len Eu sou a Minnie E são prontas crianças Vamos para A Casa de Rir Do Sol Não importa quem está na janela? Do Do